Se precisar de alguma coisa vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa vai lá no meu armazém. No armazém da Ana Carolina você encontra quase tudo, mas aqui na Feira da Avenida Brasil, todo domingo, antes da hora do almoço, com certeza você vai encontrar de tudo. Houve alguma peça que o senhor vendeu aqui, que o senhor achou até curioso. A gente costuma ver que na feira todo tipo de gente frequenta, né? Qual uma coisa curiosa que o senhor pode contar pra gente? Aqui é a casa desse tipo de balança, você pega uma balança daqui, você transforma uma balança, porque a balança é pra ser pesada em ferro velho ali. O preço não importa, quando a pessoa quer comprar, quando você tem um capital bom, então chega e compra. Qual é a coisa mais estranha que você vendeu aqui, que você falou assim, caraca, eu nunca imaginei que isso iria vender? Calcinha e cueca, usada e furada. Aqui a gente tá trabalhando com um bazar beneficente, né? Não é pra arrecadar fundos pessoal, então é um bazar beneficente. Então a gente procura fazer uma triagem, ter uns materiais mais inteiros, né? Que a gente possa passar pra uma outra pessoa, que ela possa aproveitar. Mas às vezes passa uma coisa ou outra, uma calcinha furada, às vezes fica no meio e... Que foi que você tá tão quieto assim, paradinho aí, olhando, introspectiva? Não quer falar não? Então só me responde uma coisinha, você tá à venda ou tá vendendo essas coisas aí que estão em você? É, eu não quero falar. Lá existe um barraqueiro que atende por mané, ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, há quanto tempo você trabalha aqui na feira? Aqui, é só que na feira aqui, eu trabalho aqui há 15 anos. Tem alguma coisa aqui que você achou que você nunca venderia e chegaram e compraram? Que você falou assim, ah, isso eu não vou vender. Às vezes é que chegaram e compraram. Não, aqui, tudo que tem aqui, tudo se vende. Eu, meu trabalho, eu cato um papel, entendeu? Então isso aí é das coisas que eu acho, muitas coisas que os magnatos, os barãos, jogam fora aqui, eles não têm aproveito pra eles, não servem, eles não querem arrumar, entendeu? Aí eu trago o venda aqui, entendeu? Com certeza na feira tudo vai sair, né? Tudo vai sair. Tá já, amigo, muito obrigado, viu? Tá bom, obrigado por você. Nem todos vêm à feira pra comprar ou vender. Muitos chegam até aqui pra dar um simples passeio e garantir um começo de semana bem mais descontraído. Pode chegar pra igreja, aqui nós vendemos tão barato, mas tão barato, que dá vontade de nós nem vender, dá vontade de comprar de nós mesmo.